É... Momento Abutre, então, já que estamos aqui, né? Vamos lá, para o Momento Abutre. Bom, Momento Abutre é o seguinte, né? Aqui no governo do estado de São Paulo, nas eleições para o governo do estado de São Paulo, o PT, depois de muita labuta, né? Não sei, não se sabe aí qual foi o tipo de negociação colocada. Você desenvolveu uma atriz pornô italiana. Não vamos entrar nesse mérito, né? Porque o fato é o seguinte, depois de muito debate, muita discussão, o PT conseguiu oficializar aí que o Márcio França, que era o candidato a governador do estado de São Paulo, pelo PSB, retirasse a sua candidatura e saísse candidato ao Senado, apoiado aí pelo Haddad, que será o candidato do PT para o governo do estado de São Paulo, com o apoio do PSB. Não vamos entrar no mérito, né? Porque a gente, nossa, a gente não vai apoiar a candidatura do PT no governo do estado de São Paulo, a gente vai lançar a nossa própria candidatura, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, se deve apoiar, se não deve apoiar, porque também a gente não acha que seja positivo nada disso. Mas a questão é a seguinte, né? O PSOL que estava nessa chapa, que estava dizendo que ia apoiar o PT, que tinha já abrido mão de lançar candidato ao governo do estado de São Paulo, falou que não foi chamado para participar dessas negociações, reclamou e disse que vai rachar, que pode rachar a chapa aqui em São Paulo, no que diz respeito à candidatura ao governo do estado. Ou seja, não apoiar o candidato do PT e ou lançar candidato próprio ou, possivelmente, apoiar outro candidato. Não se sabe ainda o que vai acontecer, né? É interessante que qualquer... que o PSOL faz uma federação com a Rede, que é um partido de direita, financiado pelo imperialismo, abertamente, pelo Jorge Soros, todo mundo sabe disso daí. O partido da Marina Silva, que é amiguíssima do Jorge Soros, né? E que, inclusive, tem elementos dentro dele, todos eles ligados aí em alguma medida a essa questão, né? Mas, com o PSB, eles não estão dispostos a fazer acordo. A verdade é que tudo que for possível de fazer para não ter que apoiar o PT, o PSOL está disposto a fazer, né? Isso está evidente nisso daqui, né? É uma negociação... Já foi, como se diz, um parto para que o PSOL finalmente apoiasse a candidatura do Lula à presidência, né? Já teve que ter muita negociação e agora vai ter aí alguma outra coisa, nesse mesmo sentido, no governo do estado de São Paulo, né, Coupeiros?